Muda faz cara de mistério, tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Tramas do sucesso, mundo particular, só os de guitarra não vão me conquistar Hum, eu quero você como eu quero Hum, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total, vou transformar as coisas de arte final Agora não tem jeito, sentar numa cilada, cada um com você por mim, mais nada Hum, eu quero você como eu quero Hum, eu quero você como eu quero Hum, eu quero você